Condutores que seguiam o trajeto pela estrada da Penal, região onde estão localizados os presídios na zona rural de Porto Velho, ficaram espantados ao se depararem com uma carreta de soja tombada na lateral da via. O trânsito ficou lento devido à parada de curiosos no local. O veículo ficou completamente destruído. De acordo com algumas testemunhas, o motorista seguia na estrada normalmente. Ao tentar dobrar em uma curva acentuada, acabou perdendo o controle da direção e saiu da pista, vindo a tombar com o veículo pesado em uma área de vegetação. Apesar do grande susto, o motorista conseguiu sair ileso e outros acidentes foram evitados. Uma equipe do batalhão de trânsito da Polícia Militar foi acionada. Os policiais conversaram com o motorista e algumas pessoas que presenciaram o acidente, para que o boletim de ocorrência fosse confeccionado. A carreta ficou no local. Um guincho foi solicitado para fazer a retirada do veículo.